Um osso fossilizado de um dinossauro da família dos espinossauros, encontrado na região da Chapada do Araripe, no Ceará, ajudou nossa equipe de pesquisadores a identificar mais uma peça no quebra-cabeça da evolução desse grupo de dinossauros. Os resultados foram publicados essa semana na revista Cretaceous Research. Espinossauros são dinossauros predadores de grande porte que viveram durante o período Cretáceo, populares porque rivalizam em tamanho com o famoso Tiranossauros Rex, e famosos por causa da aparição na terceira sequência da saga Jurassic Park, em que Espinossauros, o gigante com vela, derrota o dinossauro protagonista da franquia. O grupo dos espinossauros é muito enigmático porque os materiais originais de espinossauros foram destruídos durante um bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Então os cientistas ficaram por muito tempo tentando entender como era esse grupo de dinossauros carnívoros. Uma questão perturbadora sobre esses imensos predadores sempre foi o seu hábito de vida. Vários aspectos da anatomia desses animais, como o formato do crânio e dos dentes, por exemplo, indicam que, apesar de muito grandes, algumas espécies com mais de 13 metros de comprimento, eles eram piscívoros. Sabiam que já havia uma adaptação para a piscivoria? Muito recentemente mais materiais foram recuperados, até que, em 2014, foi publicado um artigo que mudou a maneira como a gente entendia os espinossauros egípcios, que seria um animal que realmente estaria bem adaptado a ficar na água, um animal com um porte mais quadrúpede e mais aquático. Mas nem todos os espinossauros eram assim. O Baryonyx, o Sucumimus, eles tinham adaptação para se alimentar de peixes, mas eles eram pípedes, majoritariamente. Então, eles não eram exclusivos de ambiente semi-aquático, como os espinossauros egípcios. Mas teve um parente desses espinossauros egípcios, que viveu aqui no Brasil, um dinossauro que, por vezes, é chamado de irrito, e tem um outro, que é o Angaturama. Não se sabe se era o mesmo animal, porque eles foram descritos com diferentes partes do esqueleto. O Angaturama foi com a pontinha do focinho, e o irrito foi com o resto do crânio. E nenhuma outra parte do corpo foi formalmente descrito. Então, apesar de ter uma parte do dente que intercepta de um crânio com o outro, eles pertenciam a diferentes indivíduos. O pedaço que pertencia ao Angaturama limai, ele era de um indivíduo muito maior do que o crânio do irrito. Então, isso a gente sabe que eram, pelo menos, espécimes diferentes. Agora, se era a mesma espécie, não tem como a gente dizer com material que a ciência tem em mãos atualmente. Temos que fazer mais escavações e mais pesquisas para levantar mais materiais. Agora, tem muitos fósseis desses animais do Ceará ainda sendo descritos no Museu Nacional. Então, vai ter muita novidade aí dos colegas de lá, para a gente compreender melhor essa situação dos espinossauros do Brasil. Ibrahim e colegas descreveram pela primeira vez uma adaptação no esqueleto dos espinossauros que tornavam os seus ossos mais densos e, por isso, úteis ao estilo de vida semiaquático. O que o nosso trabalho, publicado essa semana na revista científica internacional Cretaceous Research, traz de novidade, é que essas adaptações ósseas ao estilo de vida semiaquático já estavam presentes em dinossauros dessa família que habitaram o Nordeste do Brasil desde o início do período Cretáceo. O estudo foi liderado pela nossa equipe e conta com a participação de outros colegas brasileiros, além de cientistas da Itália, Alemanha e Tailândia. O que nós descobrimos foi que os ossos dos espinossauros do Ceará eram densos como os de pinguins e outros animais que passam parte da sua vida na água, como leões marinhos ou jacarés. Essa adaptação no esqueleto ajuda essas espécies a mergulharem da mesma forma que aquele cinto de chumbo dos mergulhadores os auxilia a se manterem embaixo d'água. A maior densidade óssea, como já mencionado, já havia sido observado na espécie do norte da África, espinossauros egípticos, por Hebraim e colegas. Mas não se sabia quando essa adaptação teria surgido. Com essa nova descoberta dessa tíbia, desse osso da perna, desse espinossauro, dessa região do Araripe, a gente conseguiu ver com essas células fossilizadas o tecido que era muito denso. E que esses animais, que são parentes mais próximos daqueles espinossauros do Marrocos, bem adaptados para a água, do que do Baryonyx e do Sucumimus, ele também teria essa adaptação que facilitaria ele mergulhar em águas rasas, o que facilitaria ele pegar os peixes de dentro d'água, não só de ficar fora d'água pescando, como a maioria dos outros espinossauros. Isso é uma novidade muito interessante, porque agora a gente sabe que essa novidade do dinossauro ficar nadando na água pescando, não é uma coisa que foi exclusiva dos dinossauros do Saara, do meio do período Cretáceo, um pouquinho mais pra frente. Essa adaptação surgiu em parentes de espinossauros do Brasil pelo menos 10 milhões de anos antes, lá no Ceará. Além dessa questão do Angaturama e do Irritator, que são duas partes diferentes do crânio, e desse outro material que está sendo descrito no Museu Nacional, que é de um animal bem menorzinho, um juvenil provavelmente, Esse material que agora está aqui em São Carlos, no laboratório, era do maior espinossaurídeo do Ceará conhecido para a Bacia do Araripe. Quando a gente faz uma comparação do tamanho aproximado do que seria o Angaturama, o Irritator, o material que ainda está sendo descrito no Museu Nacional, esse novo espinossauro do Araripe poderia ter por volta de 10 metros. Pelos tecidos ósseos que a gente encontrou, a gente determinou que ele seria um subadulto, então ele cresceria mais, ele estava crescendo rápido ainda quando ele morreu. Ele, adulto, poderia ter atingido uma escala de tamanho de um espinossauros, ou de um sucumimos, uma escala de tamanho de tiranossauros rex, por exemplo. O ponto alto, o ponto-chave desse artigo, que seria esses ossos mais densos, que tornariam o esqueleto desse animal mais pesado, a função disso, então, é transformar o esqueleto em uma espécie de lastro, que ajuda o organismo a mergulhar. O curioso é que essa adaptação evoluiu diversas vezes, independentemente, em vários grupos de organismos. E nos dinossauros, especificamente, os espinossauros chamam a atenção, por causa dessa característica, porque eles foram na contramão da evolução de todo o resto do grupo, de todos os outros dinossauros, que estavam evoluindo de maneira geral, nem todos, mas de uma forma geral, por uma tendência a tornar o esqueleto cada vez mais leve. Esse extremo é observado nas aves, que tem, então, o ápice desse esqueleto oco, por assim dizer, de uma maneira popular. Já os espinossauros, eles estavam indo, literalmente, na contramão. Então, eles desenvolveram uma forma, que foi a mesma solução biológica encontrada por vários outros grupos, dentro dos mamíferos, por exemplo, dos crocodilos. Então, eles encontraram uma forma de deixar o esqueleto mais pesado para auxiliar na ocupação desse nicho, que é o nicho semi-aquático. Aparentemente, cada vez mais, ao longo da evolução desse grupo, foi selecionado um esqueleto cada vez mais denso, que auxiliasse, então, nessa forma de vida semi-aquática. O legal do artigo é que a gente observa, já tinha observado isso, outros pesquisadores já tinham identificado no esqueleto de espinossauros egípcios, essa característica, um esqueleto denso, e agora a gente observa, também, em espinossauros brasileiros, que viveram 10 milhões de anos antes do que espinossauros egípcios. Então, essa adaptação já estava presente no grupo, muito antes do que se imaginava. O próximo passo é investigar espécies ainda mais antigas, para verificar se essa adaptação é ainda mais basal no grupo, se ela surgiu ainda antes. Agora, a gente muda o cenário do araripe brasileiro. Então, esse grande predador que a gente já conhecia, ele estava presente nesse ambiente, ele poderia interagir muito mais com o ambiente aquático. Por causa dessa adaptação, ele pode, literalmente, estar dentro da água, caçando. Isso renova a nossa perspectiva desses animais, no passado. E outra coisa que o artigo traz, a gente reúne tudo o que se conhecia sobre a fauna da bacia do araripe, no passado, e monta uma teatrófica hipotética, uma cadeia alimentar para esse ambiente, onde os espinossaurídeos seriam o topo da cadeia, o predador de topo da cadeia local, vivendo, então, nessa interface água e terra. Tem muitas outras perguntas a serem respondidas ainda. Por exemplo, se essa evolução está coincidindo com a formação de um grande sistema de lagos entre a América do Sul e a África no período do início da abertura do Oceano Atlântico. Então, esses dinossauros estão geograficamente posicionados nessa região da formação desses grandes lagos, que são os precursores do que virá a ser o Oceano Atlântico. Então, a gente precisa entender essa relação direito ainda. Outra questão importante é entender a evolução do gigantismo nesse grupo dos espinossauros, se ela também está associada a essa adaptação ao ambiente semi-aquático. A gente sabe de alguns grupos vivos hoje, como, por exemplo, as baleias, que o gigantismo está associado ao fato desses organismos terem adotado um estilo de vida, então, aquático. Será que em espinossauros, de maneira geral, esse gigantismo também está associado à ingressão, à adaptação ao estilo de vida semi-aquático? Então, essa é uma outra pergunta que também precisa ser respondida. Então, os estudos precisam continuar. Por isso que a gente precisa investir mais em paleotologia, a gente precisa investir mais em escavações, em coletas nessa área do Araripe, em outras áreas do Brasil, para a gente compreender melhor como esse grupo fantástico se desenvolveu. O Brasil oferece um tempo e um lugar chave para a gente entender a evolução desse grupo de dinossauros predadores. A grande importância desse estudo, apesar da colaboração de pesquisadores internacionais, é que, em sua maioria, ele foi realizado por pesquisadores brasileiros e com material brasileiro. Isso mostra a grande importância desse tipo de trabalho envolvendo os pesquisadores brasileiros, desenvolvendo uma pesquisa de ponta relacionada à paleontologia com uma grande relevância à ciência internacional. Perspectivas futuras é que continuemos com esse tipo de trabalho envolvendo esse grupo de organismos e que, no futuro, possamos produzir mais materiais relacionados aos estudos de paleobiologia, paleocologia e a própria evolução desse grupo de dinossauros. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.